Eu me chamo José Wilson Sampaio da Silva, eu tenho 58 anos de idade, moro em Rio Claro, São Paulo. Sou formado em administração de empresas com habilitação em comércio exterior, tenho uma extensão em marketing e publicidade e sou consultor na área de radiestesia e geopatologia. Sou estudante da cultura racional há 38 anos e cultura racional que está contida nessa obra chamada Universo em Desencanto. Eu conheci essa cultura em 1978, através de uma propaganda que eu encontrei jogada no chão, que falava o seguinte, saiba como entrar em contato perfeito com os discos voadores. É um assunto que me chamava muito a atenção, porque eu sempre acreditei na existência de seres superiores a nós. Mas a cultura racional me surpreendeu, porque ao ter contato com esse livro chamado Universo em Desencanto, ela foi muito além disso. Ela revela a verdadeira origem da humanidade. prova e comprova quem somos, da onde viemos, como viemos, por que viemos, o que nós estamos fazendo na vida da matéria. revela a formação e criação de todo esse universo visível e invisível. Define com propriedade a formação do sexo masculino, a formação do sexo feminino. Sai do campo dos mistérios e dos enigmas e sai do campo da teoria e sai para a prática, para as provas e as comprovações. Isso pela simples leitura desse livro chamado Universo Desencanto. E por que tem o nome de Universo Desencanto? Porque a humanidade vive num universo encantado, cheio de mistérios, de fenômenos, de enigmas. E o desencanto é a revelação. É a revelação sobre a origem do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais, dos vegetais. A revelação sobre a origem dos planetas, antes de ser sol, lua e estrelas, o que era. Antes de ser os planetas, o que era. A água, a terra, os animais e os vegetais, antes de ser esses reinados, o que era. E isso tudo está revelado no livro Universo Desencanto. E esse livro, nessa revelação, na medida que a pessoa está estudando ele atentamente, cuidadosamente, calmamente, ele vai promovendo um desenvolvimento, uma glândula dentro da nossa cabeça, que é a glândula pineal, chamada de epífise ou glândula pineal. Está localizada no ístimo do mesencefalo, na base do cérebro humano. E esse estudo, esse conhecimento, ele não é uma religião, não é uma seita, não é uma filosofia, não é uma doutrina, não é um espiritismo, não é uma Umbanda. É uma cultura natural da natureza. É uma cultura que você vai lendo e relendo os livros Universo Desencanto, você vai absorvendo a energia racional, que esse livro é portador de uma energia que a humanidade ainda não conhece, mas vai ficar sabendo. É uma energia racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita, que vai ativando e desenvolvendo a glândula pineal do ser humano. E por que desse desenvolvimento? Porque a humanidade até hoje, em todo o conhecimento que ela adquiriu, tanto no campo da ciência, como no campo das filosofias, quando eu digo filosofias, eu estou englobando todas as religiões, as doutrinas. E no campo da ciência, a evolução que o homem descobriu, o fogo, a roda e chegou no átomo. Chegou nas pesquisas científicas. Isso tudo é fruto do desenvolvimento do pensamento e da imaginação do ser humano. Que são duas máquinas que o ser humano tem na cabeça, e que é desenvolvida pela energia elétrica e magnética. Então a evolução da humanidade, desde que o mundo é mundo, se deu da seguinte forma. Nós tivemos uma primeira fase, que a natureza desenvolveu a imaginação do ser humano através da energia magnética. Desenvolveu a imaginação do ser humano, através do lado esquerdo do cérebro. Depois, numa evolução mais adiantada, veio a manifestação da energia elétrica. Que é uma energia positiva, que veio desenvolver o pensamento do ser humano. E o ser humano, pensando e imaginando, chegou no progresso material e também atingiu esferas invisíveis. Entrou no campo da espiritualidade. E na espiritualidade, ele desenvolveu então as religiões, as seitas, as filosofias, porque começou a nascer pessoas evoluídas espiritualmente, energeticamente falando. Pelo campo elétrico e magnético, vieram os filósofos. Podemos citar algum deles. Jesus, Buda, Lao Tse, Maomé, o Krishna. E outros tantos seres evoluídos na natureza, que vieram dar a sua contribuição para a humanidade. Porque toda a humanidade tem a glândula pineal. E toda a humanidade tem uma origem. Esse mundo que nós vivemos, ele tem uma origem. E o mundo está nesse desequilíbrio físico, moral e financeiro, porque a humanidade não sabe que a natureza mudou de fase. Em 1935, houve uma mudança de fase energética na natureza e chegou a energia racional. Então, eu já falei da energia magnética que desenvolveu a imaginação. Falei da energia elétrica que desenvolveu o pensamento. E agora nós estamos divulgando a energia racional através dos livros Universo Desencanto, que vem desenvolver a glândula pineal do ser humano. E a parte que falta dentro da cabeça dele é para ele se completar com um ser cósmico. Um ser de luz, um ser eterno, de origem racional. A revelação desse livro revela a existência de um outro Universo. Um mundo que é puro, limpo e perfeito, chamado de mundo racional, muito além do Sol. Que a humanidade ainda não sabe, a ciência não sabe. A ciência está fazendo uma luta muito grande para o homem entender aqui o nosso mecanismo celeste. Com muita luta, está conseguindo colocar satélite no espaço, que dirá conhecer uma outra dimensão. Então, o mundo racional é uma dimensão de onde todos nós somos originários. A parte racional, que é pura, limpo e perfeita, todos nós somos originários de lá, desse mundo. Que é um Universo, não estamos falando de um planeta, mas de um outro Universo paralelo a esse que vivemos. Que esse Universo que nós vivemos, ainda é desconhecido da humanidade, ele é de eletromagnetismo. Então, está faltando agora a humanidade desenvolver a glândula pineal, que é o raciocínio da humanidade. Que o ser humano não desenvolveu o raciocínio ainda. Ele tem o pensamento desenvolvido e evoluído. A ciência, a física, a matemática, que nós falamos em raciocínio, mas na verdade não é o raciocínio que nós estamos falando. Isso é um pensamento evoluído. O que nós estamos falando é o raciocínio no sentido puro da palavra. A razão. Porque o raciocínio, ele é cósmico, ele é puro, ele é limpo e perfeito. No raciocínio está a concórdia. Está a paz, o amor, a fraternidade, a concórdia entre os povos. No raciocínio está a concórdia. E no pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos. E por causa da discórdia, os conflitos. E por causa dos conflitos, os atritos. E por causa dos atritos, a violência. E da violência, o terror. E do terror, as guerras. E das guerras, a mortandade. Porque a humanidade não sabe que a natureza mudou de fase em 1935. E nós temos aí a felicidade de dizer que o Brasil foi o porta-voz, ou foi o berço, com o seu porta-voz, da redenção dessa cultura cósmica na Terra. Através de um ser especial, preparado, que nasceu da mesma forma como nascemos, mas que nasceu com a glândula pineal desenvolvida, que é o senhor Manuel Jacinto Pei. É o representante do mundo racional na Terra, o representante da obra Universo Desencanto. Essa cultura nasceu no Rio de Janeiro, nasceu em 1935, através do seu Manuel Jacinto Coelho, dizendo que o seu Manuel nasceu em 1903. No Rio de Janeiro também, mas em 1935 a natureza mudou de fase. Ele nasceu com o raciocínio dele desenvolvido, ligado nesse mundo superior. Para quando tudo estivesse pronto e amadurecido na natureza, ele pudesse ditar esse livro. Da mesma forma que eu falo com vocês, ele ditava esse livro. Então é uma obra que foi ditada. Não é um espiritismo, não é uma incorporação. É um raciocínio superior desenvolvido. E uma pessoa que desenvolve o raciocínio fica ligado nas leis naturais da natureza. São Senhor Noel era um ser ligado nas leis naturais da natureza. Porque quem tem o raciocínio desenvolvido, fica ligado nas leis naturais da natureza. Então você passa a agir em conformidade com a evolução natural da natureza. A vida hoje humana é uma vida toda artificial. É uma vida do pensamento e da imaginação. Onde o ser humano não mede as consequências daquilo que ele vai fazer. Por isso que nós temos aí a ganância, a cobiça, a ambição. Porque o ser humano não se conhece. Todos nós somos irmãos. O branco, o preto, o amarelo, o vermelho, as raças. Somos todos irmãos porque somos de uma origem só. Mas estamos divididos porque o pensamento divide. E cada povo que nasceu num local diferente, teve uma evolução diferente. Embora a energia sendo a mesma, mas as condições geográficas e energéticas eram diferentes. Então ele passou a ter uma cultura diferente. Mas as necessidades são iguais para todos. Então as pessoas ainda estão brigando por ideologia de cor, de raça, de sexo, de política. Porque não se conhece. Estão brigando por causa das religiões, das guerras religiosas. O mundo já sofreu muitas catástrofes por conta do radicalismo humano. Tudo porque o ser humano está fora do seu verdadeiro estado natural. A humanidade está fora do seu natural. Por isso que ela vive em conflito, está em curto. Então é assim. Se você tirar uma planta que está no natural dela, a dois mil metros de altura, e plantar ela no nível do mar, ela morre. Porque por ela estar fora do natural dela, ela perde o direito de viver e morre. E da mesma forma, se nós pegarmos uma planta de baixa altitude e colocá-la em um lugar de alta atitude, ela perde o direito de viver e morre. Então tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural de ser, perde o direito de viver e morre. Por isso que o ser humano é um sofredor imortal. Aqui ele nasce, ele cresce, se desenvolve, evolui, fica amadurecido. Envelhecido, entra numa fase de degeneração, enfraquece, envelhece, fica doente. Luta para não morrer e morre, porque a sentença dele é a transformação. Na verdade a morte não existe. O que existe são transformações da natureza. Tudo se transforma de uma vida para a outra. Antes de ser corpo de matéria, nós somos energia. Depois a energia vira a pingo d'água, que é o espermatozoide. Do espermatozoide vira um bebê. Um bebê vira criança, primeiro vira um feto, bebê, criança e vai crescendo. E quando a pessoa morre, ela vira energia. Essa energia, por ela não ter alcançado uma evolução ainda, porque a glândula pineal é um corpo de energia que está dentro da cabeça do ser humano, e essa energia está presa nos reinados da natureza. Está presa no sol, na lua, nas estrelas, na água, na terra, nos animais e vegetais. Nós temos, cada um de nós, temos partículas nossas distribuídas nos reinados da natureza. Por isso nós somos a natureza e a natureza nos é. Tudo que nós fazemos na natureza, nós temos o retorno. No universo, a coisa mais justa que existe é a lei do retorno. A pessoa acolhe o que planta. Então, não é possível a pessoa passar uma vida cometendo uma série de erros e depois de um determinado tempo, através de uma instrução qualquer, ela fica redimida dos pecados, ser redimida dos pecados. Ela pode ser perdoada, mas a cobrança é feita. Então, Deus perdoa, mas a natureza não. Porque a humanidade, ela tem milhares de deuses espalhados pela terra. Cada povo criou seu Deus, sua Bíblia, por conta da sua evolução, da sua formação e por isso as guerras religiosas. Quando Deus, na acepção, no sentido mais puro da palavra, é algo puro, algo elevado, algo divino. Então, devia ser para unir e não para dividir. A humanidade vive dividida por conta de ideologias. Mas dentro da cultura racional, você vai conhecer a identidade de Deus. Que Deus existe. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Porque se nós somos racionais, é porque Deus é um racional superior a nós. Se nós temos uma energia pura, limpa e perfeita, que está materializada dentro da nossa cabeça, na forma de glândula pineal, ela não é só uma função endócrina, mas é uma função cósmica. A humanidade vai descobrir isso aí, através da evolução da natureza e da revelação que é contida na obra Universo Desencanto. Deus é uma energia superior a todas as energias. Deus é uma mecânica. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, filho de Deus, Deus é. Se nós somos filhos de Deus, também somos deuses. Somos uma parte dele. Só que nós estamos aqui enfraquecidos, desconhecidos de nós mesmos. Então, o que nós precisamos fazer para sermos, para ficar ligados a Deus, para sermos atendidos, beneficiados, assistidos, guiados e cuidados por Ele? E pela sua mecânica e pela sua dimensão? Temos que desenvolver o nosso elo de comunicação com Deus. E quem é Deus? Um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, habitante desse mundo supremo, que é o mundo racional. Que é o mundo puro, limpo e perfeito. Chamado ainda de forma primária, por quem não se conhece, de paraíso, de céu. Mas é um outro universo, onde a vida é eterna. E os seres que habitam esse mundo, eles são corpos luminosos, corpos de energia, que se materializam aqui no firmamento. Na forma, muitas vezes, de luzes, de diversos tamanhos e formas, matizes diferentes, cores diferentes, anunciando e divulgando a existência de um mundo superior, de uma cultura superior, e que o conhecimento deles está aqui na Terra. E que a humanidade, muito breve, vai estar em contato com esses seres. Vai ter a comunicação pela glândula pineal. Será guiado, assistido, atendido. E um detalhe importante a acrescentar aqui é o seguinte. Se a pessoa tiver que fazer uma viagem, e nessa viagem, ela tiver que acontecer um acidente, e nesse acidente, muitas vidas vão se perder. Se ele estiver com o raciocínio desenvolvido, ele é avisado. Mas o pensamento, porque o raciocínio avisa. Agora o pensamento não avisa. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o animal racional, para provocar uma transformação. Porque a nossa vida é de lapidação. O ser tem que ser lapidado, para ser preparado, para ser evoluído, para se atingir a essência dele. Agora, se você está estudando o conhecimento, a cultura racional, está desenvolvendo o seu raciocínio, você chega num ponto, que se tiver que acontecer alguma coisa nessa viagem, e você é avisado. E é embargado a sua viagem. Por algum motivo, nada vai acontecer com você. Você vai perder o voo, você vai perder o carro. A natureza já vem trabalhando assim. Pode ser que o carro tiver que bater, arrebenta o carro, você sai intacto, você não sabe nem como. Mas é porque já tem uma providência, porque cada um tem, a natureza já tem um propósito de recuperação. Então, em 1935, terminou a fase do pensamento e da imaginação da humanidade. As energias que alimentam o pensamento e a imaginação da humanidade, estão enfraquecendo na cabeça do ser humano. E o enfraquecimento está levando à violência e à mortandade. O pensamento, por não ter feito para acertar, está lapidando a humanidade. E está entrando uma fase de recuperação, que é o raciocínio pela glândula pineal. O livro proporciona o desenvolvimento. Então, ou no futuro, as crianças nascerão ligadas à energia racional como a energia pura, limpa e perfeita. Observe que nesse livro, nós temos aqui uma porta, que significa a passagem, a ligação desse mundo com outro mundo, um outro universo. Que é o mundo racional. A ligação do mundo material com o mundo racional, que é a energia pura. Aqui a energia racional que está aqui, e aqui uma chave. A chave é a glândula pineal. Nós precisamos desenvolver urgentemente. A humanidade precisa desenvolver. Toda a humanidade tem que desenvolver com urgência. Agora, na evolução que está acontecendo e que virá, as crianças vão nascer ligadas pela glândula pineal. Elas vão nascer com a glândula pineal desenvolvida. Então, elas vão nascer sábias. As crianças nascerão sábias. Sabendo tudo o que precisa, não vai ter essas doenças que tem aí. A vida vai mudar. A terra ainda será um paraíso racional. Parece uma coisa meio utópica falar isso, nos dias de hoje, com tanta violência, com tanto desequilíbrio no mundo. Mas quem comanda a humanidade sabe como conduzir a humanidade. Porque sem sofrimento, a humanidade não vai chegar onde precisa chegar. Então, é um sofrimento acompanhado. É um sofrimento comandado. Sabe, o ser humano, embora tenha o livre-arbítrio, para poder se conduzir, mas existe um comando, existe um acompanhamento aí. Então, para definir, aqui está a identidade do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, que é o racional superior. que é revelado nesse livro, nessa obra, chamado Universo e Desencanto. E falando sobre a vida, como que a cultura racional traz o sentido da vida? Qual que é a explicação? Então, o sentido da vida é o seguinte, o ser humano é um ser que não se conhece. Ele é um ser desconhecido de si mesmo. E o verdadeiro sentido na vida está o ser humano evoluir para ele se conhecer. Porque quando ele passa a se conhecer, ele vive melhor. Ele vive em equilíbrio com as leis naturais da natureza. Ele vai colocar em prática o verdadeiro sentido do amar ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao próximo o que ele não quer para ele. Vai viver com equilíbrio, vai viver com respeito, com dignidade, com tranquilidade. Vai respeitar as leis naturais da natureza. Sabe? O sentido da vida está no se conhecer. O ser humano precisa saber quem é ele, de onde ele veio e para onde ele vai. Porque a vida da matéria é uma vida passageira. Repete essa parte que fala do... A vida da matéria é uma vida passageira. Aqui nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier já dizia isso há muito tempo atrás. Só que o ser humano não conhece o sentido verdadeiro e real da vida. Então, o verdadeiro sentido, o caminho disso, está na glândula pineal. Mas isso... Cada um tem que ter essas provas. Tem que provar em si mesmo. E o legal da cultura racional é que você tem a prova e a comprovação. Toda pessoa que estuda o livro Universo, Desencanto, você vai tendo a prova em si mesmo. Não tem necessidade de frequentar templos, sinagoga, casa de pregação. A cultura racional não é contra nada. Não é contra ninguém. Não impede de você decidir uma religião de outra, seja ateu ou não, seja católico, protestante, seja seguidor do islamismo, porque tudo foi muito importante e é muito importante, seja cristão, seja ateu. A cultura racional não é contra nada. É a favor de todos e de todos, porque todos são filhos de Deus, só que são desconhecidos de si mesmo. O ser humano precisa se conhecer. Quem se conhece sabe por que vive. Quem sabe por que vive, sabe por que existe. E quem não se conhece, não sabe por que existe e não sabe por que vive. Então, vive confuso consigo mesmo, vive em conflito e a qualquer momento está sujeito às intempéries da natureza. E uma coisa importante, falando dos intempéries da natureza, é que por ela ter mudado de fase, está aí a revolta dela, com furacões, enchentes, terremotos, furacões, as epidemias, as doenças incuráveis de tudo quanto é forma, de tudo quanto é maneira, porque o ser humano está desligado do seu fator natural. Já antigamente, tinha as manifestações da natureza, mas agora intensificou, porque o processo da natureza está acelerado. O ser humano mexeu em coisas na natureza que ele não deveria ter mexido. Ele mexeu em reinados da natureza que ele não deveria ter posto à mão. Mas como a necessidade dele é se conhecer, por ele ter a parte racional, ele vai modificando tudo. Então, ele tem um preço a pagar. Então, é calor de matar, frio de matar, enchente de matar, furacão, terremoto, porque o ser humano está em desequilíbrio. A natureza mudou de fase. Então, o ser humano entra para a fase de recuperação ou ele entra para a fase de liquidação. É de salve-se quem puder e se puder. O sagrado, vamos falar assim, é aquilo que é puro, limpo e perfeito. E o que não é sagrado, o que não é consagrado, é o que está em busca disso. Então, o ser humano está sendo lapidado pela natureza, de todas as formas, de todas as maneiras, para atingir o sagrado. para ele ser consagrado pelo desenvolvimento da glândula pineal, do raciocínio dele, ele poder se ligar a um mundo puro, limpo e perfeito e com isso aumentar os anos de vida dele. Viver em equilíbrio, viver em paz, viver com segurança, viver em harmonia consigo mesmo e viver em harmonia com o seu próximo, viver em harmonia com a sua família, viver em harmonia com a natureza, respeitar os reinados da natureza, porque a natureza, na sua essência, ela é sagrada. Mas o ser humano, por não se conhecer, ele viola o sagrado. Então, ao invés dele ser consagrado, ele passa a ser desgraçado. O desgraçado é o contrário do sagrado, é o contrário do consagrado. Então, o sofrimento é uma forma desgraçada do ser humano, viver, porque ele não se conhece. Ele precisa se conhecer, para ele ter uma vida de forma natural e equilibrada. Então, a espiritualidade da humanidade está buscando isso. O ser humano, pelo campo espiritual, ele tem uma concepção do sagrado. Mas quem estuda a cultura racional vai além disso. Não é ver o sagrado, é você se consagrar. O sagrado só tem sentido se você se consagrar. Porque de nada adianta você temer a Deus, você ter amor a Deus, mas se você não se trabalhar para se ligar a Ele. Você ter amor à natureza, mas você não se trabalhar para se ligar na natureza. O ser humano toma um copo d'água e não sabe a origem da água. a natureza para fazer chegar um alimento na mesa da pessoa. Veja quantas pessoas trabalham de repente para chegar um arroz na mesa, um feijão na mesa, para chegar uma água. Veja que mecânica, que organização poderosa da vida para chegar o alimento, o pão nosso de cada dia na mesa da pessoa. Então, não adianta o ser humano agir pior do que um animal, pior do que um bicho, que não sabe nem interagir com o alimento na própria casa, na própria mesa. E depois ele sai aí dizendo que ele acredita em Deus, que ele tem amor, que ele... Na hora do sofrimento, ele acende uma vela, ele cai de joelho, ele pede, ele... Ele aprendeu dessa forma. Mas isso aí, para Deus, não faz o menor sentido, não tem o menor fundamento, porque entre nós e Deus existe a natureza nas suas leis. E com a natureza não tem conversa. A pessoa acolhe o que planta. Então, nós precisamos nos consagrar pelo desenvolvimento do raciocínio, que é a verdadeira ressurreição para a vida eterna, está na glândula pineal. Não é acreditar numa filosofia, num filósofo, num santo, nisso e naquilo, naquilo outro. Não. A pessoa tem que olhar para dentro dela. Porque o ser humano foi educado para buscar fora dele. E, na verdade, ele tem que buscar dentro dele. Tudo que é fora dele é amuleto. Tudo que é fora dele é bengala. Tudo que é fora dele é enfraquecimento. Quando ele busca dentro dele, ele encontra o sentido do externo. O sentido do externo está no interno. Tudo acontece de dentro para fora. Então, a cultura racional... Isso é sagrado. Quando você se conhece, você se liga nas leis da natureza, se liga no seu mundo de origem, então você é consagrado pelo sagrado. O sagrado, que é puro, limpo e perfeito, te consagra pelo desenvolvimento do raciocínio. O ser humano, para encontrar o perfeito equilíbrio e a paz tão sonhada e desejada, querendo ou não querendo, ele vai ter que desenvolver a glândula pineal. Quem tem hoje o contato com o livro Universo Desencanto e tem o estudo desse livro, ele está com esse processo adiantado. E quem não tem, vai ter que chegar lá também, porque a natureza vai conduzir a humanidade a isso. Uns mais cedo e outros mais tarde, porque é uma evolução. Assim como veio a evolução da imaginação, assim como aconteceu a evolução do pensamento, quando Santos Dumont desenvolveu o projeto do 14 Bis, ele era chamado de louco aqui no Brasil. E hoje é uma realidade a aviação. Então, o que nós estamos falando hoje é uma realidade que vai acontecer muito breve com a humanidade. Então, esse caminho melhora, a cultura racional dá uma contribuição decisiva para o ser humano, porque equilibra ele. Porque como ele está ligado no campo eletromagnético, esse campo é variante. Quando ele se ligar na energia racional, ele fica equilibrado, a energia racional equilibra o campo eletromagnético, ele vai viver com paz, com amor e com fraternidade. Ele vai ter a vida normal dele, a vida social, a vida profissional, a vida espiritual dele vai ser normal, só com um diferencial, ele está ligado nas leis da natureza. Então, ele vive com equilíbrio. Ele vive dentro da paz, da fraternidade, dentro da harmonia. E, por conta disso, são muitas as pessoas que estão sendo recuperadas dos tóxicos. Pessoas que já tinham perdido um caminho na vida e se reencontraram pelo desenvolvimento da glândula pineal. Pessoas que estavam presas no álcool, que não tinha mais como se curar. Então, a cultura racional não interfere no livre-arbítrio da pessoa, mas ela te dá a condição de buscar o equilíbrio, naturalmente. Então, é uma alavanca poderosa para conduzir o ser humano com o estado de ser, de uma vida melhor. Então, a contribuição é sobre todos os aspectos. É a contribuição física, moral e financeira. Sobre todos os aspectos. Então, há necessidade de conhecer a cultura racional para poder ter as provas e as comprovações do que nós estamos falando. Um dos maiores conflitos que as pessoas têm com relação a religiões, às seitas, às filosofias, às doutrinas, é que o ser humano, por ele não se conhecer, ele foi conduzido pela própria natureza, ele passou por fases. E uma das fases foi a espiritualidade. E, por causa dos defeitos, da ganância, da cubiça, da ambição, o ser humano modificou muitas filosofias, muitas mensagens, que iam facilitar muito a vida dele. Como uma preparação para, quando ele tivesse um grau de amadurecimento, ele estivesse preparado para encontrar esse conhecimento. que a humanidade, há muitos séculos, vem sendo preparada pelos filósofos de diversas denominações para um grande acontecimento na evolução da humanidade, que seria o encontro com a sua verdadeira identidade cósmica. Mas, por conta da cubiça, da ganância e da ambição de determinados dirigentes, então, se modificaram, se modificou muitas coisas. Então, hoje, a maior pergunta que as pessoas fazem, elas se conflitam, é quem sou eu? Da onde eu vim? Como vim? Por que vim? O que eu estou fazendo aqui? E, quando cai no terreno da religião, tudo vai para o campo da crença, que você tem que acreditar, você tem que ter fé. Você não pode questionar, porque Deus não se questiona. Deus você simplesmente acredita. Então, foi a resposta mais cômoda que os homens encontraram para a ignorância deles. Não para Deus, não para a ignorância de Deus, mas a ignorância dos próprios homens. Então, eles inventaram de que, para Deus, existe mistério, existe enigma, existe fenômeno. Até no campo espiritual, quando a pessoa, muitas vezes, vai falar com uma entidade espiritual, isso, para quem acredita, porque tem aqueles que não acreditam, mas, para quem acredita, muitas vezes, a energia que se manifesta, ela fala que é mistério de Deus. Porque, no campo energético, no campo invisível, numa determinada camada, existe um mistério no campo energético. Então, eles falam também que é mistério de Deus. Então, uma coisa que é importante esclarecer é o seguinte, existe nós, seres humanos, que estamos no planeta Terra, nesse astral terreno. Entre a Terra e o Sol, existe um campo energético chamado de astral inferior, onde existem seres invisíveis, chamado, por quem não se conhece, de espíritos. Mas não são espíritos, são habitantes do astral inferior, habitantes do vácuo. e tem uma hierarquia desses seres nesse campo invisível. E todos são encantados. O livro revela por que eles são encantados. Porque eles também não sabem a origem verdadeira da matéria. Eles não sabem nem a própria origem deles, embora sendo invisível. Isso que eu estou falando é inédito. Para ser comprovado, tem que estudar a cultura racional. Acima do Sol, muito além do Sol, tem um outro campo cósmico chamado de astral superior. É um outro universo. Um dos seres, os habitantes desse astral superior são chamados, eles são habitantes puros, limpos, só não são perfeitos, porque ainda não fazem parte daquela supremacia que eu falei no início da entrevista, que é o mundo racional. Então, eles têm uma evolução de saber, de conhecimento, mas têm uma limitação em relação à origem ainda de tudo. E aí, acima do astral superior, que está além do Sol, tem o mundo racional, que aí é o mundo supremo, o mundo supremacia. Então, esse mundo, eles acompanharam toda a formação e criação e evolução de todo esse universo. Por isso que a revelação de como tudo se formou, tudo se criou, foi dada por eles e está materializada nos livros Universo e Desencanto. Então, o conflito das pessoas com as religiões é porque não tem as respostas, porque cai no terreno do mistério, do enigma e tem aqueles que se aproveitam ainda da fé das pessoas, da boa vontade e mistificam em cima. São os mistificadores que se mistificam para ganhar dinheiro, para fazer enriquecimento ilícito, enganando as pessoas em detrimento de seus interesses em nome do além, em nome de Deus, em nome do espiritual. Mas na cultura racional está o fim da mistificação, dos mistérios e dos enigmas da natureza. Aqui está a revelação de tudo, provado e comprovado. E um detalhe que é importante saber, que hoje é muito divulgado na mídia, mas isso já tem registros há séculos passados, desde que o mundo é mundo tem registro, é a aparição de seres luminosos no espaço, chamado por quem não os conhece de discos vadores. Os discos vadores existem? Existem, mas não como discos vadores. Eles são corpos luminosos, são seres puros, limpos e perfeitos do mundo racional, que na dimensão deles, eles se ligam no campo eletromagnético aqui do nosso sistema e se materializam como naves espaciais para divulgar a existência de um mundo superior. São nossos irmãos de origem. e a comunicação deles se dá por meio natural, através da glândula pineal. Eles não fazem experiências com ninguém, eles não raptam, eles não queimam, eles não dão sumiço nas pessoas. Isso tudo é feito por esses seres que é dessa dimensão que eu expliquei, do astral inferior aqui, do vácuo. Entre a Terra e o Sol existe uma hierarquia de seres que a função deles é fazer experiência com o ser humano, porque eles se alimentam das experiências. Assim como nós nos alimentamos das experiências na vida da matéria, esses seres invisíveis se alimentam das experiências no campo invisível, aplicando mistificação no meio do ser humano, na crença do ser humano. Então, a cultura racional, ela define tudo. É a verdade das verdades. Então, eu quero assim finalizar agradecendo a você, Tiago, pelo convite de ir pela oportunidade que você me deu e nos deu de estar fazendo a divulgação, o esclarecimento da cultura racional para as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo. dar os parabéns aos seus professores, à sua faculdade, parabenizar a sua família por ter investido em você, por ter acreditado na sua capacidade, na sua competência e de você estar fazendo a conclusão do seu curso de comunicação social, rádio e televisão e finalizando com um assunto tão importante, tão lindo, que é buscar esclarecimentos nos caminhos da espiritualidade e nós da cultura racional ter a oportunidade de trazer essa revelação, né, ou melhor, essa informação que faz parte de uma grande revelação que está contida nessa obra Universo Desencanto. Eu faço isso como estudante de cultura racional, de livre e espontânea vontade, autorizo o direito de imagem, de você fazer uso de tudo que eu falei aqui, expor isso aos seus amigos, na mídia, escrita, falado, televisado, da forma que você está autorizado a fazer isso, porque esse é um bem comum que todos precisam conhecer urgentemente. A humanidade está gritando, está pedindo socorro a um plano superior, a Deus, ao desconhecido, um socorro para sair desse sofrimento que está interminável. Mas eu digo que tem fim, tudo que tem princípio tem fim. A Terra ainda chegará a um verdadeiro paraíso racional pelo desenvolvimento do raciocínio que vai se dar agora pelo desenvolvimento, pelo estudo dos livros do Universo Desencanto e futuramente pela própria ligação da natureza com as futuras gerações que vão nascer ligadas nessa energia pura, limpa e perfeita. Obrigado, viu? Um grande abraço e salve a todos que é um cumprimento racional, um cumprimento extraterreno, é um cumprimento de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia universal. Salve! Tchau! 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 Tchau!